Olá Peixamástica, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com um vídeo muito legal que eu estou há muito tempo para fazer Estou aqui para mostrar meus produtos de cabelo preferidos Então se você gosta de produtinhos de cabelo, continue assistindo esse vídeo Bom, eu separei aqui para vocês alguns produtos que eu gosto muito de usar Espero que vocês gostem muito E se vocês quiserem algumas informações sobre algum produto especial Vocês deixam aqui um comentário para eu saber, tá bom? E antes de falar sobre os meus produtos, eu vou falar um pouco do meu cabelo Como vocês sabem, meu cabelo é cacheado Só que ele já teve várias formas do meu cabelo Já foi curto, longo E teve um processo que eu fiquei há muito tempo fazendo progressiva Então eu não assumia minhas cascas, sabe? Vários tipos de escovas para deixar liso E nunca assumia um cabelo natural porque eu não gostava Não achava bonito e tal E depois eu falei, não, chega de ser escrava da chapinha Chega de ser escrava da escova Porque assim, tinha vezes que no calor, quem tem cabelo cacheado E acho que está passando por esse processo de transição Saiu muito bem que no calor, quando a gente queria usar o cabelo liso Era um martírio porque você ficava em um calor de coisa grossa Principalmente aqui no Rio de Janeiro E você ficava fazendo chapinha um calor E as vezes como a chapinha passava Você sentia essa raiz já ficando enrolada Então era muito ruim Mas mesmo assim, mesmo tendo o cabelo cacheado Eu não assumia os meus cachos Então tem mais ou menos, acho que uns dois anos Que eu decidi assumir mesmo os cachos Então era muito ruim no início Porque uma parte do cabelo, a raiz ainda estava lisa Aí quando começou a cachear, eu tive que ir cortando os cabelos Até sair toda química Então uma hora eu ficava cacheado e liso, sabe? Era horrível Principalmente a parte da franja Então eu tinha uma franja E todo o cabelo, chega uma hora que estava cacheado Estava legal, estava onduladinho Mas a franja não enrolava Então eu tive que fazer várias técnicas Que até mesmo eu escrevi num post pra vocês Quando eu estava com o cabelo super curtinho Um dos postos mais lindos no blog Que é sobre o meu cabelo Então eu vou deixar também o link aqui embaixo Pra vocês que tem cabelo cacheado Querem abandonar a escova e a prancha E querem as minhas cachos É ótimo E é isso, gente Então meu cabelo tem mais ou menos uns dois anos Que eu estou nessa transição Cortei várias vezes pra sair a química antiga, né? E é isso Todo cabelo cacheado também tem que fazer um cronograma Que eu vou estar explicando também pra vocês em um outro vídeo E sempre hidratar o cabelo Porque o cabelo cacheado precisa sempre de hidratação Porque ele é o cabelo que fica muito ressecado rapidamente Então, por isso trouxe alguns produtos que eu estou usando Que eu amo Pra vocês verem assim Quais produtos que é bom pro cabelo cacheado E também pro cabelo normal, liso Que eu também uso alguns pra fazer uma hidratação mais profunda, tá? Então vamos começar Primeiro eu vou começar com creme de pentear Eu adoro esse creme aqui Esse creme é o C das co-criações É caixas definidas e confortáveis Ele é um creme de pentear assim Meu favorito sempre E ele também tem filtro solar Que é muito bom Que hoje é super importante Usar filtro solar no cabelo Nos lados, na pele E ele protege muito os cachos Assim que... O nosso cabelo precisa muito de proteção Então, ainda mais com o filtro solar Ainda sela totalmente o cabelo, tá? Aí ele fala aqui que ele nutre o cabelo Sela os cachos E ainda mantém esses cachos definidos depois do seco Então eu adoro fazer citagem com ele Finalização com ele Eu gosto muito dele E compro o que diz, gente Muito bom esse creme aqui Ainda falando de creme Eu também uso às vezes Às vezes, tá? Porque não é um dos meus preferidos Vou falar porque Eu uso neutróxido Até sem embalagem Mas eu uso esse... O neutróxido Porque... Ele... Ele é bem fluido É bem levinho E... É... Quando você tá com pressa E não quer molhar o cabelo E só quer dar aquela finalizadinha rápida pra sair Ele é muito bom pra isso, tá? Não é um dos meus preferidos Pelo fato de parecer que ele é muito aguado Mas assim... Pra fazer essa finalização rápida pra sair Ele dá uma... Um tchan no cabelo na hora, sabe? Mas assim... Se fosse pra escolher Eu escolhi a Yamaterol Que ainda é muito melhor do que o Neutróxido Mas eles são assim... Bem parecidos E é um ótimo produto pra cabelo, tá? E eu aconselho muito usar... É... Comprar e usar Mas não usar com frequência Porque não é... Sabe... Um... 100% Se fosse pra dar uma nota Ele seria... De 1 a 10 Ele seria mais um insert, tá? Mas eu uso porque... É pra passar pra essa finalidade Também eu tô usando... Pra parte de creme também Eu vou falar desse aqui É maravilhoso Essa semana eu bastei uma resenha dele no blog, tá? É... O... Creme de hidratação máxima Ele repara o cabelo... Totalmente Dá uma leveza na hora, assim Tem óleo de argã E queratina Ou seja É uma restruturação capilar total Dá brilho, dá força É... O resultado é ótimo E o melhor Ele hidrata em 10 minutos Se você tá com pressa Se você tá com pressa Tem que hidratar pra sair rápido Hidrata em 10 minutos, gente E não é só pro cabelo cacheado É pra todo tipo de cabelo Que é precisão de queratina De força De brilho Todo tipo de cabelo Ele tem 1kg Então pra cabelo cacheado É ótimo Porque... Especial muito de creme E... Ele hidrata em 10 minutos Se você quiser fazer um resultado mais profissional Se tiver com tempo Você pode deixar de 20 a 30 minutos no cabelo Mas se quer uma hidratação rápida Ele também hidrata em 10 minutos E é ótimo Eu adoro esse creme E vou fazer uma resenha dele essa semana, tá bom? Mais um creme que eu adoro assim Amo, amo de paixão Esse aqui também é de hidratação É o Alce Eu amo esse creme Muito, muito mesmo Ele... É... Eu acho ótimo ele pra usar no inferno Agora, por exemplo Porque o cabelo cacheado Você... Se você fez uma citagem Finalizou Deu aquela amassada E deixou ele bem Feito Sequinho Secar bem Naturalmente Ele vai ficar com os seus cachos definidos E é o que acontece Você não tem necessidade de molhar o cabelo todo dia Se você prende o cabelo direitinho Para ir dormir E tal Em outro dia Ainda continua uma brisa maravilhosa Então No inverno Eu não faço muito isso Porque eu não gosto de ficar molhando o cabelo sempre Sabe? Porque eu sinto que isso Esfrequece muito o cabelo E aí Como no inverno Eu não lavo muito o cabelo Eu não molho muito o cabelo E eu também tenho muita preguisa de fazer hidratação De 30 a 20 minutos Eu faço esse hidratação do Alce 3 minutos de hidratação profunda É ótimo E o cheiro de melancia De doce É incrível Incrível Se você puder comprar o Alce 3 Minutes Miracle Muito bom Pronto Ainda falando de creme Porque é o único que sobrou na minha linha da Novex É... Novex Erva doce Ele... Ele foi criado, gente Que eu já estou falando em uma resenha Que eu vou deixar aqui embaixo também Foi criado para aqueles dias Das mulheres, sabe? E ele... Ele tem erva doce Dá uma tranquilidade Tem um cheiro maravilhoso E hidrata muito o cabelo Ele é chamado de hair food Ou seja Ele é um alimento para o cabelo É uma comida para o cabelo, entendeu? Deixa o cabelo lindo, lindo, lindo demais Lindo Tem um cheirinho maravilhoso Se existe esse cheiro, gente Eu ia mostrar para vocês aqui Condicionante Estatamento ultra profundo Ó Recomendo muito, tá? Novex Erva doce Especial para aqueles dias Próximo É... Vou falar agora sobre shampoo Eu ganhei uma linha da minha sogra Que é o shampoo da Natura Da linha Soul E essa linha aqui é para cabelos normais, tá? Mas... Eu ainda uso Não uso com frequência Porque exatamente Ele não é para o meu cabelo Mas o que eu acho ótimo É porque esse shampoo aqui Ele é transparente Se vocês quiserem Eu faço um resenho para vocês Deixem nos comentários, tá? É... Ele é transparente E quando shampoo é transparente Ele limpa mais profundamente Então... Toda vez que eu quero dar uma empresa muito... Muito profunda no cabelo Para deixar ele totalmente sem resíduo Eu lavo com ele E ele dá um brilho na hora no cabelo Então eu uso Eu recomendo muito olhar essa linha aqui Eu tenho shampoo condicionador Mas eu queria muito mostrar o shampoo para vocês, tá? É o shampoo para cabelos normais Na força e brilho para os cabelos Agora eu falo no... Vou falar para vocês de uma linha Que eu ganhei Que eu ganhei Chega pelo correio Da Richon Cosmetics E eles mandaram para mim Uma linha Da Tutanath Gente... Eu estou para mostrar essa linha para vocês Há um tempo Desde que eu não cortei o cabelo A última vez Eu venho usando ele E meu cabelo cresceu muito rápido Se vocês virem um vídeo meu Do Natal E virem um vídeo mais recente Vocês vão ver Como meu cabelo está grande E sabe? E todo mundo me fala Como ele está grande E essa linha é maravilhosa Bem Então são quatro etapas Para você usar ele E ele... Para crescer o cabelo Tá? Da Tutanath Esse aqui É o número um Que é o shampoo Para vocês verem Não sabe? Minha unha que está horrorosa Shampoo Ele é... Tem pH 6 Ou seja Ele é... Quase newton Tá? Ele não tem sal Então é um ótimo para o cabelo cacheado Para vocês que estão fazendo Para o meu programa Tá? Ele fortalece a raiz É... Fortalece o cabelo Para não... Para... Não quebrar Sabe? Cabelos quebradiços Então ele é ótimo Olha para vocês aqui ó Cabelos fracos Quebradiços Demorando a crescer Você quer fazer... Quer que isso mude? Então usa esse shampoo aqui Que é a linha Tutanath Fortificante E crescimento Totalmente para o crescimento Tá? Vou passar para a parte 2 Que é... Acho que minha parte favorita É esse aqui Esse... Eu uso muito, gente Tem vezes que eu nem lavo o cabelo Estou usando ele Que é o... Condicionador também Reestruturador É maravilhoso, gente Maravilhoso Ele previne a quebra do cabelo E da força Então... Eu usei ele Deixa... Se deixa ali mais ou menos Por um minuto Depois enxágua Depois disso Você passa para o... 3 Que é o protetor selante Então ele modela o cabelo E protege o cabelo Ele cria uma película Que sela mesmo o cabelo Então se você molhou o cabelo Penteou o dia que você quer Você passa um pouquinho dele Dá uma amassada E deixa secar naturalmente Fica totalmente modelado E maravilhoso E protege muito o cabelo Tá? Eu acho ótimo também para... Até... Esse aqui não é para o cabelo cacheado Tá, gente? Para todo tipo de cabelo Que precisa de crescimento E força E ele é ótimo também Para quem faz chapinha Quem cabelo liso Quer fazer vida liso Você passa antes Deixa secar e usa depois Porque ele é totalmente sério Tá? E por último Esse aqui Que é não o menos importante Mas é ótimo É o tratamento noturno Com Dermosacarides Que que é isso? Dermosacarides GY É um glicônio marinho Concentrado Em contato com a raiz dos cabelos Ele auxilia na atividade mitiótica É mitiótica? Mitiótica dos cabelos Dando força e vitalidade Então é o tratamento noturno Ele é spray Você passa nos fios E vai dormir Entendeu? Aí você vai deixar ele Durante umas 12 horas No cabelo E não precisa Não precisa enxergar Tá bom? E ele já se acorda O cabelo massinho Demais E sedoso Sabe? É ótimo Só que nada em excesso Gente Vocês devem usar Mais ou menos Mais Uma ou duas vezes Por semana Não pode usar todos os dias Tá? Porque não Não vai dar resultado nenhum Tá legal? Então essa é a linha De crescimento da Tupanac Ui Deixa eu pegar mais um É ótimo Hum Adoro E Falta mais o que agora? Ih é Falta mais um O último E não menos importante Eu comprei Esses dias Estava reparando que meu cabelo Estava caindo bastante Apesar de fazer muita hidratação E eu pensei Gente O que que tá faltando? Tá faltando vitamina pro meu cabelo Então eu fui buscar Numa perfumaria daqui no meu moro E achei O produto da Raskel Mostra pra vocês certinho Ele é maravilhoso Ele tem Jagorogi Nogueira E Arruda E ele é pra revitalizar o cabelo Então eu perguntei lá Procurei E instalei Que o meu cabelo tava caindo bastante E ela falou que eu precisava de uma coisa Pra revitalizar meu cabelo E esse é o pH 4.0 E eu falei aqui pra vocês Se quiser Condiciona Reduz a oleosidade Aí ó E revitaliza os fios Tá? Então como eu uso ele? Eu pego o meu creme de pentear E boto algumas gotinhas na mão Misturo com o creme E passo e penteio Então ele vai agindo assim Mas a outra forma de usar Que tem aqui na embalagem É você lavar o cabelo naturalmente Tá? Normalmente de costume Depois ele puro Você pega na mão assim E passa com ele puro nos fios Tá? E deixe Mas como eu preciso da creme sempre Então eu misturo no meu creme de pentear Que é esse aqui da seda Misturo um pouquinho algumas gotas E falo É maravilhoso Também não precisa passar todos os dias Tá bom? Toma tipo umas duas vezes na semana Passar um pouquinho E com uma semana meu cabelo Diminuiu a creme de mais E revitalizou Me deu uma outra extra pro meu cabelo Tá bom? Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês querem alguma resenha de alguns Algum produto especial que vocês viram aqui Vocês deixem nos comentários Tá bom? Se vocês querem saber tudo sobre vocês Algumas dicas que vocês têm Tá bom? Eu vou querer saber de vocês O que vocês querem ver aqui no canal Deixem nos comentários Espero que vocês tenham gostado Um super, super beijo pra vocês E se inscrevam no canal Daquele curtir aí Pra ajudar o blog E o canal também E todas as fotos É... Fotos, informações E... É... Composição dos... Dos... Dos produtos que eu falei Vão estar no blog Hoje também E é isso gente Muito obrigada por vocês Estarem assistindo aqui Compartilhe, curta E se inscreva no canal Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau